É porque é aí que eu lembro do que que tá acontecendo É tipo, ó, vou começar a gravar, tá? Beleza, Natália, tira um croissant da mesa e começa a comer Tira um donut Toma um cafezinho Uma oi, bem-vindo Olá Ah, eu não sei, eu sei que eu tava... Eu tinha acabado de subir o curta de agora Eu tava vendo as pessoas comentando o curta, entrou esse comentário aleatório Eu falei, ah, pronto, não, hoje não Hoje eu não vou deixar passar, hoje não é o seu corpo Não passarão Mas quem fica registrado que eu só falei, vai ver outra coisa Eu não xinguei, não falei Eu comecei a ir atrás, quanto mais fundo eu entrava nessa história, mais indignada eu ficava Eu ia mandando links pra eles e falando, olha isso Eu tava quase o da Tena Eu achei um monte de especulação, mensagem de Facebook As boas línguas, né, da fofoquinha Eu não vou colocar fofoquinha nenhuma nesse caso Eu quero marar três pontos, né, da fofoquinha nenhuma coses O siamo afeganned, né, da fofoquinha de Zentral Xuân, né, da fofoquinha de quanta floreca, né, da fofoquinha, né, da fofoquinha, né, da qual a lo信ia é a receita o resto dobbio, né, da quem, caiba elfomination, né, da o domingo?